Eu tenho um Criador Criou o meu ser Que está em Suas mãos Vem antes de nascer Deus me conhece E sabe quem eu sou Deus eleita o que eu sou Escuta o que eu sou Eu tenho um Criador Criou o meu ser Que está em Suas mãos Vem antes de nascer Cantemos juntos, vamos lá Deus me conhece E sabe quem eu sou Deus é o meu chorar E escuta o meu favor Eu tenho um Criador Deus me conhece Cantemos Deus me conhece E sabe quem eu sou Deus é o meu chorar Deus é o meu chorar E escuta o meu amor Deus me conhece Deus me conhece E escuta o meu amor E sabe que eu sou Deus é o meu chorar Deus é o meu chorar Deus é o meu chorar Amém.